Ar-condicionado ecológico e biomassa de cogumelos. Sim, isso ajudaria a enfrentar o calor. Esse é o Maravilhas da Tecnologia de hoje. E você não leu errado o título. Bora lá! Essa busca por soluções para enfrentar o calor é uma constante, não só no Brasil, mas no mundo, ainda mais por conta dessas ondas de calor que tem atingido não só o Brasil, como vários lugares. E a gente teve em novembro aqui essa onda que aumentou demais a busca por ar-condicionado. Enquanto isso acontecia, ocorreu o Web Summit em Lisboa. E isso apresentou inovações que podem ajudar a lidar com as altas temperaturas. E isso de uma maneira que não prejudica o meio ambiente. Duas inovações chamaram a atenção. E uma delas é um ar-condicionado ecológico no revestimento à base de cogumelos. Vamos começar com a MagnoTerm, que é uma startup associada à Universidade Técnica da Alemanha, a Darmstadt, enfim, que desenvolveu um ar-condicionado que dispensa o uso de gás. Essa tecnologia promete não apenas reduzir a poluição, como também o consumo de energia necessário para resfriar ambientes. A ideia é investir no desenvolvimento de uma tecnologia que já alcançou 6,3 milhões de euros em investimento e que funciona como um ar-condicionado que utiliza metal no lugar de gás no seu processo de resfriamento e aquecimento. Funciona assim. O material dessa tecnologia nova aquece quando é magnetizado e resfria quando é desmagnetizado. Essa equipe da MagnoTerm defende que se trata de um sistema limpo, seguro e que utiliza água sob pressão. E atualmente o principal público-alvo desse ar-condicionado ecológico seriam os produtores de bebidas. Sim, ar-condicionado não é só residencial. Produtores de bebidas e supermercados precisam de refrigeração. Muita refrigeração. Tudo bem, essa é uma das duas coisas apresentadas que chamaram muita atenção. A outra é uma startup chamada Micor, com Y mesmo, e inventou um revestimento feito de papel reciclado que mantém a temperatura de casas e edifícios. Esse composto que mantém a temperatura é semelhante a uma espuma isolando o ambiente termicamente e protegendo do calor e também do frio. Depende do uso. É isolamento, é proteção térmica, é só aplicar da forma que for mais conveniente. A proposta da Micor é tornar as construções mais sustentáveis com esse revestimento reciclado feito de biomassa. Isso reduz o consumo de energia, o uso de ar-condicionado ou aquecedor, tanto faz. Funciona das duas formas. Fica aquela nota importante que o uso de ar-condicionado sempre tem consequências, seja no gasto energético quanto no impacto ambiental. E viria daí o estudo publicado numa revista, que seria a Environmental Research Letters, que descobriu que o calor residual gerado do uso massivo de ar-condicionado em uma cidade durante ondas que já são de calor, pode aumentar ainda mais a temperatura extrema. E isso em mais de 2 graus centígrados em alguns casos. O que é um problema já numa onda de calor que já é considerável aumentar ainda mais a temperatura. É um problema ainda maior. Portanto, essas duas soluções são muito interessantes. Um ar-condicionado que é mais eficiente, que não utiliza gás, e um revestimento que diminui ainda mais a necessidade de um ar-condicionado existir, são duas coisas que se complementam muito bem. Só que como estamos falando maravilhas da tecnologia, não tem solução mágica, só tem potenciais muito interessantes. Portanto, dito tudo isso, o ar-condicionado ecológico e esse revestimento, utilizando a base de cogumelos, é uma inovação muito promissora. Só que a gente tem que lembrar que tudo isso está no estágio inicial de desenvolvimento. Tem coisa ainda experimental. Isso é uma coisa anunciada recentemente. Então, até o desenvolvimento e a implementação disso acontecer, e o ar-condicionado ecológico de fato está rolando, a Magnoterm conseguir que isso de fato seja viável, envolve inicialmente a implementação nos produtores de bebida, nos supermercados, e talvez um dia isso chegar para a residência não seja realidade. Porque isso tudo é pensado de fato para o uso comercial e em larga escala. Então pode ser que isso para uso residencial nunca se torne realidade. Então é um tipo de maravilha da tecnologia que pode nunca ser pensado para as nossas casas, olha só. Mas para o uso industrial já é muito interessante. O meio ambiente agradece em diversas formas, e no calor, né? Quanto menos calor no calor, melhor ainda. Sim, eu sei o que eu falei. Calor no calor. Outra coisa importante, o revestimento que a gente falou, que seria a base de cogumelos criado pela Micor, é uma solução inovadora para manter temperaturas internas de forma estável. Ou seja, pode não ser adequado para diversos tipos de construções e para diversos climas. Mas ainda, não é só esse estudo que fala isso, mas também nesse estudo, repete que o ar condicionado, o uso dele, pode aumentar a temperatura da cidade. Ele diminui a temperatura daquele ambiente, mas ele joga o calor para algum lugar, ou então o processo de resfriamento cria calor em algum lugar. E é daí que vem essa necessidade de melhorar a refrigeração e melhorar a manutenção da temperatura mais baixa. E isso torna o resfriamento mais eficiente, mais sustentável e mais lógico, porque gerar calor para resfriar alguma coisa é um problema. Especialmente em ondas de calor que já são bem desagradáveis e terríveis. Portanto, desde já, estamos falando de uma maravilha da tecnologia. Esse novo processo de enfrentar o calor com ar condicionado mais ecológico e também com o uso de biomassa de cogumelos para tornar o ambiente mais eficiente em aproveitar essa redução na temperatura. Mais uma vez, falamos de uma maravilha da tecnologia. Seja o ar condicionado, seja o revestimento com cogumelos, com biomassa de cogumelos, para ser mais específico. Ou seja, só o futuro dirá se a gente verá isso de algum jeito na nossa casa. Mas é uma tecnologia que já existe, que é promissora e que veremos em breve mais novidades ou não aqui no Maravilhas da Tecnologia. E eu sou Adriano Ponte, esse é o Maravilhas e inscreva-se aqui no canal para mais novidades em próximos episódios. Onde o ar condicionado ecológico e a biomassa de cogumelos diminui a temperatura de ambientes e de aplicações, no caso, industriais. Quem sabe o dia em casa? Se inscreva e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho